Olá, amigo fisioterapeuta! Seja bem-vindo ao FisioBoys, um lugar onde a gente fala sobre fisioterapia e empreendedorismo. Eu sou o Gabriel Miranda e hoje a gente está aqui para falar sem demagogia, sem meias palavras, sobre cinco motivos pelos quais talvez você gostaria de seguir a reabilitação neurofuncional como a sua área de atuação principal na fisioterapia. Olha, e não é porque essa é a minha área de atuação que eu só vou falar flores sobre a fisioterapia neurofuncional. Amanhã mesmo eu vou subir outro vídeo aqui no canal falando sobre cinco motivos pelos quais você não deveria seguir a reabilitação neurofuncional de jeito nenhum. Bom, então hoje o papo é reto, sem meias palavras. Vamos direto ao ponto. O primeiro motivo pelo qual eu acredito que você deveria levar em consideração a fisioterapia neurofuncional como a sua área de atuação principal é pela gratificação que essa área de atuação nos traz. Normalmente os pacientes que têm algum tipo de acometimento neurológico, seja do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico, esses acometimentos normalmente trazem um grau de disfunção, um nível de acometimento de certa forma severo. Esses pacientes ficam com muitas dificuldades para fazer suas atividades de vida diária e o nível de acometimento é diretamente proporcional ao quão gratificante é você conseguir trazer resultados positivos para esse paciente. Vai por mim, não tem nada melhor do que você alcançar o objetivo com um desses pacientes que antes não conseguia fazer uma tarefa simples como levar a mão à boca e ela começa a conseguir, consegue levar um copo, consegue se alimentar sozinha, consegue fazer suas atividades de vida diária de maneira independente. Isso é muito gratificante, isso faz com que nós cresçamos muito pessoalmente e profissionalmente. O segundo ponto pelo qual eu acredito que você deva levar a fisioterapia neurofuncional em consideração é por ser uma área extremamente desafiadora. Se você acha que a fisioterapia neurofuncional é receita de bolo, você está muito enganado. Não existe isso. Cada paciente é um paciente e você trata cada paciente de uma maneira diferente. Não existe receita de bolo na fisioterapia neurofuncional, o que te obriga a estar em constante evolução pessoal e profissional, da mesma forma que o primeiro motivo que nós falamos. Então, aqui você é obrigado a se desenvolver profissionalmente cada vez mais. Você dificilmente, optando por seguir a fisioterapia neurofuncional, você vai chegar em um ponto onde você vai falar Bom, agora eu já estou tranquilo, agora eu já sei o suficiente. Isso raramente acontece. Na verdade, eu nunca vi isso acontecer, mesmo com aqueles profissionais que já estão há décadas no mercado. O fisioterapeuta neurofuncional está em constante atualização e ele tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos para aprimorar o seu desempenho profissional e trazer resultado para os seus pacientes, que normalmente, como eu já falei, tem disfunções que trazem grandes limitações para o dia a dia. O que nos leva ao terceiro ponto da minha lista, que é o seguinte, os pacientes que têm algum tipo de acometimento neurológico, eles normalmente são muito mais assíduos no tratamento. O que eu quero dizer com isso? Diferente de outras áreas de atuação da fisioterapia, que muitas vezes tem que lidar com a falta de assiduidade, a falta de comprometimento com o tratamento por parte do paciente, o paciente neurológico, ele tem uma dificuldade, uma disfunção e uma limitação muito perceptível no seu dia a dia. Então, ele sabe que ele precisa fazer a fisioterapia para continuar progredindo ou para não piorar. É muito comum, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório, de um caso de ortopedia, onde o paciente tem uma dor XYZ. E muitas vezes o programa de reabilitação não chegou ao fim, mas esse paciente já se sente melhor da dor. Então, ele se põe em questionamento se ele deve continuar fazendo a fisioterapia. E muitas vezes, nessas situações, ele começa a faltar nos atendimentos. Então, assim, a educação desse paciente, você educar esse paciente, é muito importante. Mas dentro do âmbito de reabilitação neurofuncional, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Então, esse paciente, ele é mais assíduo ao tratamento. E esse é o meu terceiro ponto pelo qual a fisioterapia neurofuncional deva ser uma das suas opções de escolha de área de atuação. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas os dois últimos pontos que eu separei, eles são, sim, relacionados à parte financeira. Porque eu sei que isso é importante. Então, o primeiro ponto da parte financeira, que na verdade é o quarto da lista, ele diz respeito ao seguinte. O paciente que faz fisioterapia por conta de uma disfunção neurológica, normalmente é um paciente que vai ficar por um período maior de tempo no programa de reabilitação. Então, por mais que ainda assim, se você for um profissional autônomo e tenha que levar em consideração a rotatividade dos atendimentos particulares, normalmente os pacientes neurológicos, eles trazem uma segurança financeira um pouco maior do que alguns pacientes de outras áreas, como, por exemplo, pacientes ortopédicos ou pacientes da dermato, enfim. O fisioterapeuta que trabalha com pacientes neurológicos normalmente tem um pouco mais dessa sensação de segurança, de saber que aquele paciente não vai de alta muito rápido, que ele não vai parar de fazer fisioterapia a qualquer momento. Então, ele consegue ter essa sensação e se resguardar um pouco mais, se planejar um pouco mais, por conta desse programa de reabilitação que normalmente é um pouco mais longo dos pacientes neurológicos. E o quinto e último ponto é de que o CHF, ou seja, o coeficiente de honorários fisioterapêuticos de pacientes neurológicos, é diferenciado em relação aos demais. Se você não entendeu nada do que eu falei, é legal você dar uma olhadinha aqui no canal, onde a gente tem já vários vídeos falando sobre quanto cada área de atuação da fisioterapia ganha, mais ou menos, e o que acontece? O CHF corresponde a um valor dentro da tabela oficial disponibilizada pelo COFITO, pelo nosso Conselho Federal, e é um valor mínimo de atendimento que nós devemos cobrar dos pacientes. É um referencial nacional, beleza? E o dos pacientes neurológicos, ele é diferenciado. Para você ter uma ideia, o valor mínimo de atendimento para os pacientes com disfunções neurológicas atendidos a domicílio é de R$ 150,00, um valor muito interessante e diferenciado das outras áreas de atuação. Ele perde, obviamente, para algumas especialidades, tal como quiropraxia, osteopatia, a própria fisioterapia pélvica, mas dentro das mais comuns, ele se diferencia, sim. É um valor muito interessante de atendimento. E aí, o que você achou? Esses cinco pontos são suficientes para fazer você considerar a fisioterapia neurofuncional como uma das suas opções de área de atuação da fisioterapia? Me deixa saber aqui nos comentários. E, ó, não esquece de se inscrever no canal, de dar um like, porque isso fortalece e faz com que essa mensagem seja distribuída para mais fisioterapeutas, beleza? Lembra também que aqui embaixo, na descrição, eu sempre deixo o linkado. O Instagram, o site, o podcast e alguns cursos que eu recomendo na nossa área de atuação na fisioterapia. E o que eu estou recomendando agora, que, na minha opinião, é muito importante, muito interessante, muito valioso, é o curso de anatomia do Rogério Gózio, um cara que já está aí no mercado há muito tempo. Você deve conhecer o Anatomia Fácil. Então, dá uma olhada aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai ver, beleza? É isso aí. Então, a gente se vê amanhã, onde eu vou trazer para você cinco razões para você desconsiderar a fisioterapia neurofuncional como uma das suas opções de área de atuação da fisioterapia, beleza? É isso aí. Um abraço.